Quantas tentativas eu posso fazer de benefício perante o INSS? Será que tem um número limitado de vezes que eu posso tentar o benefício? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre isso. Olá, sejam bem-vindos ao canal Pacto Previdenciário. Meu nome é Iago Calado, sou advogado previdenciarista. E hoje eu quero falar para você quantas vezes é possível você fazer uma tentativa de benefício perante o INSS. Mas primeiro, antes da gente ir para a nossa temática e para a resposta final, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. É só clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui na tela para você inscrever-se. Fazendo assim você vai ter acesso a todos os nossos vídeos. Vai ver quando a gente publicar conteúdo novo, informação sobre o INSS, sobre aposentadorias, benefícios, regime geral. Enfim, vai ficar bem informado. Também não esquece de deixar o teu like, a tua curtida aqui nesse vídeo, porque incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para você, tá bom? E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós queremos trazer a resposta para vocês. Bom pessoal, olha só, falando sobre tentativas de benefício perante o INSS. Você já deve ter passado por isso. Fez uma solicitação de um auxílio doença, por exemplo, e aí veio negado. Ou talvez você solicita um benefício de prestação continuada, o BPC, aquele mais conhecido como LOAS. Veio negado também. Talvez você fez uma solicitação de uma aposentadoria por idade. Veio negada. Afinal de contas, eu posso tentar de novo se eu quiser? E quantas vezes eu posso tentar? Vamos lá pessoal. A resposta é que sim, você pode tentar novamente administrativamente. Se teve um auxílio doença negado, se teve uma aposentadoria negada, se teve um benefício de prestação continuada negado, você pode solicitar quantas vezes você quiser. É um pouquinho diferente do judicial. Quando a gente dá entrada em um processo judicial, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa chamada coisa julgada. Calma que eu não estou falando grego, o que significa coisa julgada? Significa que uma vez que tenha sido analisado o mérito daquele processo judicial, em linhas gerais, via de regra, você não poderia entrar novamente na justiça plenteando a mesma coisa com a mesma causa de pedir. Tá bom? Mas no administrativo, não tem isso. No administrativo, você pode tentar quantas vezes você quiser, quantas vezes você estiver disposto a tentar, na verdade, que todas essas vezes vai ser analisado ali o teu pedido. Agora, como advogado, eu preciso te deixar ciente de que o fato de você ficar tentando muitas vezes não necessariamente significa que você vai ter mais chances de ter a concessão do pedido ali, de ter a concessão do benefício, tá? Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode tentar quantas vezes você quiser sim, mas isso não aumenta as chances de você ter a concessão desse benefício, tá? É importante que você tome uma decisão. Uma vez que teve aquele pedido negado administrativamente, você tem a opção ou de recorrer administrativamente, tá? Recorrer para a junta recursal do NSS, ou você tem a oportunidade de judicializar. Agora, se você quiser, depois de um tempo, efetuar novas tentativas, não há problema nenhum nisso. Só fique ciente de uma coisa. Uma vez que você tentou outra vez, em uma outra data, em uma outra época, e você tenha concedido o benefício, você não vai receber desde aquela primeira tentativa, não, tá? Você vai receber desde a nova tentativa, desde a data da nova tentativa, tá certo? Em sede judicial, não. Em sede judicial, você consegue até mesmo plantear o que a gente chama de atrasados, desde a tentativa sua mais antiga, contando que você demonstre que tinha direito. Bom, esse foi o tema do nosso vídeo hoje. Espero que você tenha compreendido. Compartilhe nos seus grupos aí, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também fiquem bem informadas. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, ou um comentário e gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui nos comentários, para a gente trocar bastante ideia. Até a próxima!